Senadores da oposição pressionam o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a colocar em votação, ainda este ano, uma proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro privilegiado. O bloco se reuniu com Pacheco ontem, quarta-feira, para discutir esse assunto. A PEC do fim do foro privilegiado foi aprovada pelo Senado em 2017 e também já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora o projeto está parado para ser apreciado pelo plenário na Câmara. Vamos ouvir o que falou ontem o líder da oposição, Rogério Marinho. A exceção que deveria ser circunstancial tornou-se uma regra. Nós estamos vendo que medidas excepcionais estão sendo tomadas praticamente todas as semanas a arrepio da lei em defesa da própria lei. Ou seja, se muda a Constituição, por circunstância ou por conveniência política, em defesa da democracia. E dessa forma a democracia, é o que dizem, né? E dessa forma a democracia termina sendo fragilizada. A PEC propõe, abre aspas, extinguir o foro especial por prerrogativa de função no caso dos crimes comuns. Para ser aprovada, a proposta dependeria aí de um acordo entre deputados e senadores. O encontro da oposição com Pacheco tem como pano de fundo as operações da Polícia Federal contra parlamentares nas últimas duas semanas. É bom lembrar que entre os alvos estavam parlamentares como Carlos Jordi e Alexandre Ramagem. Só para a gente trazer um pouco de contexto também para essa história. Sem o foro privilegiado, o ministro do Supremo Tribunal Federal não poderia ser o responsável pelos casos. O Jair Marinho disse que Moraes estaria indo contra as leis da magistratura. O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou e teme que agora ele seja o próximo alvo da Polícia Federal. Está começando a se elastrar uma fake news da Polícia Federal paralela, essa vinculada diretamente ao Lula, porque o que está fazendo é perseguição política contra opositores. E aqui vários veículos estão dando. Eu vou ler aqui o título e subtítulo do portal Metrópolis. Após pescaria, um jet-ski não voltou à casa do clã Bolsonaro, diz Polícia Federal. Polícia Federal investiga se a embarcação desgarrou da frota para transportar e esconder provas. Isso aqui é uma narrativa absurda e corrobora o que nós temos dito. O que aconteceu no domingo, com o vereador Carlos Bolsonaro, no domicílio do ex-presidente Bolsonaro, é uma pescaria probatória, o que é vedado pela nossa legislação. Por muito menos, várias investigações já foram arquivadas. Eu estava pescando. No meio dessa pescaria, essa legal, não é ilegal, que a PF Paralela está fazendo, o presidente Bolsonaro volta para a residência com o Carlos por iniciativa própria. Não teve intermediação de ninguém. Porque a notícia que nós estávamos vendo naquele momento, inclusive um lugar onde não tinha internet, tivemos que nos deslocar para procurar um local com sinal de internet para ter acesso às informações e depois nos deslocarmos de volta para a residência em Vila Histórica de Mambucaba. Eles chegaram e o vereador Carlos Bolsonaro entregou esponteiramente os seus dois celulares e um iPad que ele tinha, se não me engano. E, arbitrariamente, não vou entrar em mais detalhes, a PF também levou materiais de pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. E se discutia, na primeira equipe que chegou até a residência em Angra dos Reis, se iriam apreender os celulares dos quatro políticos. O vereador, que era o alvo, oficial, ex-presidente Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro. Quando o alvo era apenas o Carlos. Por que isso? E aí, quando eu vejo na imprensa a repercussão dessa forma, fica mais claro que o que eles querem é ter um desdobramento para pegar todo mundo de uma vez só.